Quando crescerem, cada um de vocês terá um grande papel na comunidade. Sonhe em alto! O que vocês querem ser? Você pode ser um bombeiro, um médico, ou o melhor de todos, um professor como eu! Ou você pode ser um carro de corrida e participar de todas as corridas de alta velocidade! Vocês podem ser o que quiserem! Um bombeiro, um explorador... Eu quero ser uma... um... é... farol! E você, Scout? Eu quero ser um carro de corrida! Espresso Scout! A vencedora do grande prêmio! Isso é ótimo, Scout! Eu aposto que você vai ser o carro mais rápido da história! E eu vou ser o locutor de corridas! É a Expresso Scout! Pronta para seu grande prêmio! E ali está seu ajudante! Buster! E aqui está o campeão mundial! O maior, o melhor, o mais rápido do mundo todo! É Chase Octane! O carro turbo! Scout! Você consegue! Em seus lugares, prontos, já! Consegue meu fiscal? Claro, hein! Vamos rápido! Pegue aquela direita! É um atalho! Não! Essa é a esquerda! Foi mal! Uhul! Sou mais rápida que um foguete! Oh, não! Buster! O meu pneu acabou de furar! Não se preocupe, Scout! Eu estou indo! Desculpa! Licença! Desculpa! Buster? Trouxe o pneu! É tarde demais! Eu nunca vou alcançar o Octane! Claro que consegue! Se alguém vai conseguir, é a Expresso Scout! E vinda do nada, aparece a Expresso Scout! A emoção! A velocidade! Expresso Scout é a vencedora! Eu estou sem palavras! Oh, uau! Que corrida! Sabia que você ia conseguir, Scout! Obrigada! Eu não teria conseguido sem você! Eu não tenho medo!